Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridos ouvintes, que a paz de Deus possa estar nos vossos lares no coração de cada um e também junto aos nossos pequeninos, né? os filhos, crianças que geralmente nos cercam, vizinhos e que nós possamos ter sempre uma palavra de amor para com eles e esboçar um sorriso para que eles possam sentir-se até mais à vontade com o ser humano, né? porque eles têm até medo eles já encaram a gente como se fossemos, como se fossem o bicho papal mas, na verdade, nós os amamos e a gente tem que demonstrar esse amor para com os nossos semelhantes, principalmente os pequeninos aqui no nosso programa, eu, Cléa Nonato, Ayrton Dias, Lidiene Barreto na técnica, o Serginho muito solícito e vocês aí do outro lado vamos à página, por favor bom, divórcio e casamento o casamento e divórcio é a página de hoje divórcio, edificação adiada resto a pagar no balanço do espírito devedor isso geralmente porque um dos cônjuges sócio na firma do casamento veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais a doutrina espírita elucida claramente o problema do lar definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer segundo os compromissos anteriores em que o marido e mulher assinaram o contrato de serviço antes da reencarnação dois espíritos sobre o aguilhão do remorso ou tangidos pelas vigências da evolução ambos portanto necessidades e débitos combinam encontro ou reencontro no matrimônio convencido de que união responsabilícia é sobretudo programa de obrigações regenerativas reincorporados porém da veste física se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial quais sonâmbulos sorridentes acreditando a infelicidade de fantasia como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão surgem no entanto as realidades que sacodem a consciência esposo e esposa reconhece para logo que não são os donos exclusivos exclusivos da empresa sogra e sogra cunhados e fatores consaguinos são também sócios comandatários cobrando os juros do capital afetivo que emprestaram e os filhos vão aparecendo na feição de interessados nos ajustes reclamando coisas de sacrifício o tempo durante o noivado era todo empregado no montante dos sonhos passa a ser rigorosamente divertido entre deveres e pagamento previsões e apreensões lutas e disciplinas e os conges desprevenidos de conhecimento elevado começam a experimentar fadiga e desânimo quanto mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimento de valores substanciais em favor do mundo e da vida do espírito descobrem se por fim que amar não é apenas fantasiar mas acima de tudo construir é construir pede não somente plano e esperança mas também suor e por vezes aflição e lágrimas auxiliemos na terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútua cuja falência é preciso evitar divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam a missão a que se destinam compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio por quanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados mas interpretemos o matrimônio por sociedade vulnerável de interesses da alma perante Deus querido mestre nós só temos a te agradecer pela oportunidade de que estarmos de poder penetrar nos lares de todos vocês nós pedimos a permissão para estudarmos juntos o evangelho agradecemos a essa emissora aos seus funcionários diretores que nos dão esta oportunidade e que nós possamos estar sempre colaborando para que esse trabalho não termine e com essas palavras nós vamos dar continuidade ao programa Culto Cristão no Ar vamos agora a leitura da lição de um evangelho segundo o espiritismo que foi o terceiro livro sobre a responsabilidade de Allan Kardec trazendo as bases da doutrina espírita ou do espiritismo como nós chamamos e nós estamos lendo o capítulo 22 que no programa passado eu falei que é o menor capítulo deste livro porque não tem aquela parte final que chama-se Instruções dos Espíritos então essa parte não tem e essa texta que nós vamos ler é de Allan Kardec então diz o codificador da doutrina espírita o divórcio o divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado não é contrário a lei de Deus pois que apenas reforma o que os homens são feito são feitos e só é aplicável aos casos que não se levou em conta a lei divina se fosse contrário a essa lei a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que por autoridade própria e em nome da religião ao imposto o divórcio em mais de uma ocasião e dupla seria aí a prevaricação porque nesses casos o divórcio a objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor mas nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do casamento não disse ele por causa da dureza de vossos corações foi que Moisés permitiu o desprediço de vossas mulheres isso significa que já ao tempo de Moisés não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento a separação podia tornar-se necessária acrescenta porém no princípio não foi assim isto é na origem da humanidade quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição nenhum ensejo davam ao repúdio vai ainda mais longe especifica o caso em que pode dar-se o repúdio o de adultério ora não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca a verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada mas como se tem em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época a lei mosaica nesse caso prescrevia lapidação isto é a morte por apedrejamento querendo abolir o uso bárbaro precisou de uma penalidade que a substituísse e o encontrou no opróbio que adiviria da proibição de um segundo casamento em certo de certo modo mas a lei civil substituída por outra lei civil mas que como todas as leis dessa natureza tinha que passar pela prova do tempo então nós observamos aqui que nem Jesus nem Moisés que foi a primeira revelação segundo está aqui neste livro logo no capítulo primeiro nem Jesus como a segunda revelação nem a doutrina espírita como terceira revelação são contrários ao divórcio mas tantos principalmente Jesus e a doutrina espírita são favoráveis e fazem de tudo para que as uniões sejam permanentes que as pessoas não se casem de forma precipitada porque muitas vezes há a separação porque o casamento foi precipitado eu tive o exemplo de um colega de magistério que ele casou no mês de julho naquelas recesso escolar que tem nesse mês e quando nós entramos de férias e retornamos no ano seguinte uma colega perguntou e aí fulano como é que está a vida de casado e ele falou já me separei e foi conversando com essa colega outra professora sobre os motivos da separação eu como estava perto fiquei escutando aí quando ele se afastou eu falei com essa colega sabe por que que o fulano se separou porque para mim não teve motivo nenhum para eles casarem quer dizer então as pessoas tinham que pensar um pouco mais e tem um livro espírita que é muito bom foi o primeiro livro espírita que falou assim com muita clareza sobre educação principalmente educação no lar vida em família de Rodolfo Caligares esse autor ele fala logo no início que para todos os empreendimentos da vida de um modo geral a pessoa faz um curso nós somos matriculados numa escola depois com o avanço para escolher uma profissão de um modo geral a pessoa faz um curso e hoje até para ser pedreiro para ser um bom lavrador se a pessoa não tiver um certo conhecimento técnico teórico não vai dar muito certo devido ao progresso os materiais para fazer uma obra hoje não são os mesmos de 50 anos atrás então para tudo segundo Rodolfo Caligares o homem tem que fazer um curso mas para o passo aí diz ele complementando o raciocínio para o passo mais importante de sua vida não se exige curso nenhum então eu acho que realmente aí caberia muitas religiões terem um atendimento aos casais prestes a se unirem pelo laço do matrimônio para alertá-los desses problemas a primeira coisa é saber por que eles querem casar qual o interesse que eles têm em se juntarem aos paninhos como diz na gíria casar e lá casar e tudo bem é só para ter filho não precisa hoje não precisa mais disso hoje você tem filho de qualquer jeito está tudo certo não tem mais necessidade de casamento antigamente a moral ainda prevalecia então tinha que casar para ter filho não é isso não podia ter filho fora do casamento mas hoje não hoje virou bagunça está tudo generalizado então nós temos também que entender o tempo anterior e o tempo atual trazer para o tempo atual trazer do tempo antigo para hoje para se ver eu por exemplo eu tenho atrás de mim eu tive 17 irmão atrás de mim tem 17 quer dizer comigo era 18 entendeu então mas por que hoje os casais não tem mais essa responsabilidade de trazer para o mundo 10 12 filhos 14 12 hoje não hoje é o máximo 2 você vê eu por exemplo já estou mais evoluído então eu só trouxe 2 para sofrer nesse planeta traz 2 só que já chega agora eu digo que fica trazendo 2 10 12 como tem várias famílias aí assim eu até admiro acho até bonito uma família grande mas não é mais tempo para isso mas é isso que está acontecendo no planeta o que está acontecendo então nós temos que levar procurar esse pessoal que vai casar realmente e fazer um curso para ele trazer um curso para ele ele vai ter que enfrentar uma aula de 60 dias é barato ele vai viver 60 anos depois com a mulher então ele fica ali 60 dias aprendendo os dramas que ele vai passar não é isso poderá passar ou não passar não é isso mas ele vai ter que ficar ali assistindo essas aulas para aprender a conviver com um ser humano porque juntar duas almas é complicado eu só queria ainda esclarecer e até lembrando uma frase de Emmanuel na mensagem que foi lida no início que as ligações esponsalícias são obrigações evolutivas então isso é um conceito da doutrina espírita nós estamos aqui na terra para evoluir para sermos um dia espíritos puros e o casamento faz parte desse programa agora é preciso que a gente analise algumas situações porque se por um motivo a doutrina espírita como eu falei não é contrária ao divórcio é porque tem casos que não há como manter uma união por exemplo a questão hoje em dia está acontecendo muito isso e até criar um termo novo feminicídio que é o homem matar a mulher por ela ser mulher não tem outra causa não tem outra causa é e muitos desses homicídios são causados por pessoas que são já unidas vivendo algum tempo juntos mas o homem é extremamente violento e não admitindo algumas coisas que fez para a mulher ele acaba espancando a mulher muitas são só vítimas acabam lá sobrevivendo mas outras infelizmente desencarnam virtudes da violência então nesse caso realmente não há como remediar porque eu sempre costumo dizer aí é uma questão minha do Lidiene que mulher não nasceu para apanhar aí o senhor falou da época passada só que na época passada os filhos fora do casamento chamados filhos ilegais existiam em quantidade não existiu só que quem mandava era o homem e a mulher naquela época ela era educada primeiramente para obedecer ao pai e depois para obedecer ao marido e como a mulher não trabalhava ela tinha que sujeitar a tudo traição conjugal porque como a gente fala em agressão não é só agressão física não eu tive um caso uma pessoa conhecida que ela era extremamente rebaixada o marido dela falava coisas dela assim em verdade mas assim como nenhuma falta de respeito à esposa com as outras pessoas sempre achando que ela não valia nada que ela não era burra não sei o que que não aprendia nada compreendeu quer dizer então esse tipo de violência realmente vai fazendo com que a pessoa se desgaste emocionalmente e essa conseguiu há pouco tempo o companheiro dela desencarnou e ela manteve o casamento mas muitas atualmente a mulher já não é então é dependente do homem a mulher hoje de modo geral todas já tem formação intelectual e trabalham fora então a separação às vezes é inevitável certo mas volta dizendo o ideal seria que os casais se unissem realmente por um único motivo que foi ressaltado no comentário do Ayrton que seria através do amor no momento que os casais se unirem pelo amor tudo vai ficar mais fácil e aí o número de divórcios vai ir diminuindo diminuindo até que não mais exista em nosso planeta seja uma lei desnecessária essa o divórcio antes do divórcio foi o que mesmo? era o desquite é desquite desquite divórcio não são eles são leis dos homens não é? exatamente não são não são leis de Deus e também não é de graça é é pago não é? é de modo geral tem as despesas não é? isso sempre tem porque de modo geral poucos dos casais quando divorciam eles divorciam e ficam amigos mas pra que? eu acho principalmente quando tem bens há sempre uns atritos aí tem uma guerrazinha estranha mesmo quando tem bens eu acho eu acho desnecessário o divórcio desquite eu acho desnecessário que desde o momento que cada um vai viver a sua vida não é? independente é porque não deu certo não é? é muito bonito quando se continuam amigos isso aí eu acho muito interessante principalmente quando se tem os filhos não é? que eles falam poxa eu não tenho nada por que? eu não tenho culpa nenhuma e meu pai minha mãe separaram e eu a pergunta que eles fazem isso traumatiza muito a criança não é? e ainda por cima dá até que pagar pra se divorciar pra disquitar é absurdo só que eu noto o seguinte como o casamento ele é passado em cartório através de um documento legalmente quer dizer aí é a parte legal da coisa tem que haver um outro documento que desfaça aquele anterior que anule o anterior aí é parte legal é parte de legislação mesmo por isso que é necessário e a lei dos homens nós vamos agora fazer na poesia cantigas de vidas de Antônio Beiral e diz assim abolir o casamento seria agravar o mal impedir o entendimento voltar a furna tribal se podes levar teu teu fardo que a prova da frustração se não usares o dardo promove paz e união contrato bilateral a parte que interessar o mesmo texto legal dá meios para anular portanto não tem conserto com a vontade suprema e ademais foge do aperto que leva a reação extrema o que o recurso colima é o mal menor que faculta pois se o lar não aproxima esperança não sepulta quem ama não adultera respira no amante espaço e o divórcio não prospera onde o amor tece o seu laço corações compromissados almas distantes queridas casamentos apenados histórias de muitas vidas contudo aos pais Deus um dia pedirá contas depois pelos filhos que confia ao pastoreio dos dois e assim mestre jesus te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tivemos de podemos aqui estar falando sobre o evangelho e levando aos nossos ouvintes a paz a tranquilidade e a esperança que todos possam ser abençoados neste momento quer estejam em casa no trânsito aonde estiverem que jesus possa estar com a sua mão bendita sobre toda esta humanidade que passa por momentos difíceis permaneça conosco mestre jesus hoje amanhã e sempre em nome do criador e que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário ʔe linda a Launch o 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 E aí